Sei lá das razões, foi Deus que não quis Você me propôs e não foi capaz Fez pouco de mim, até nunca mais A dor que passou, deixou, se batiz Já tinha raiz profunda No coração, foi tão ruim Amar então, e agora Me deixe, adeus, eu vou fugir A ilusão, parabéns pra você Parabéns pra você Vou tentar me ganar E querer eu prazer Nunca deixe ficar Querido por querido Pra depois pegar a ilusão Demais, foi demais pro meu coração O azar é seu Siga aqui pra frente essa saudade Em sua vida por verdade Por favor não vem me procurar O azar é seu Se daqui pra frente essa saudade Em sua vida por verdade Por favor não vem me procurar 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 Não vem me procurar